Ai caraca, acabei de acordar, eu tô com super ressaca E aí o que aconteceu? Eu me queguei inteiro, queguei minha calça, putz, tá foda Eu tô tudo cagado, não dá pra ficar com essa calça, assim Nossa, que fedor, gente, vou me trocar agora, nem dá pra me aguentar Porque agora a bosta tá saindo da minha coenca e tá deslizando contra as pernas Quem foi? Eu sei que vocês estão rindo de mim Ah, troquei de calça, agora vamos esquecer essa cagada Gente, nunca mais quero ouvir falar disso Galera, cheguei E cadê o garçom que era um P.F., garçom? Não é possível que dia de bosta não tenha ninguém aqui, o mundo tá contra mim Bom, se é assim, para me aclamar, vou jogar cenuca Que porra é essa? Aqui também não tem ninguém, não é possível Rolou um cheiro mortal por aqui, será que é o fio final da minha caganeia? E todo mundo morreu, será que vou morrer agora? Tá pegando na minha garganta, tô passando mal agora Não tô mais respirando bem Respira, respira, respira Respira, respira, respira Oh la dalzio! Skriva seijar!